Olá pessoal, meu nome é Nelson, sejam bem-vindos à GeekRest. Olá pessoal, esta semana vou-vos falar sobre as últimas novidades Funko, vou-vos mostrar alguns pops que fazem parte da minha infância e vou-vos, igualmente, fazer alguns unboxings. Começamos já com novidades Funko. Vão ser lançados dois novos pops do novo filme de animação Scooby-Doo. Esse filme que deverá ser adiado, devido a esta situação toda que infelizmente estamos a passar, os novos dois pops vão sair para o mercado, já estão em algumas lojas internacionais, pops esses que são o Scoop e o Shaggy. E agora vou-vos falar sobre alguns pops que eu gosto imenso, pops esses que estão relacionados com filmes e séries que eu seguia e vi durante a minha infância. Começo já com esta fantástica caixa que a Targa te lançou. Esta caixa já existe no mercado nacional, algumas lojas do mercado nacional têm esta caixa para venda, aproveitem, vale a pena, é espetacular. Vou-vos fazer aqui um pequeno unboxing desta caixa. Esta caixa em particular traz uma t-shirt, neste caso aqui do John McLean, e traz-nos aqui este fantástico pop exclusivo deste caso aqui da Targa, tem princípio no mercado nacional, este pop será uma edição especial. A diferença basicamente entre este pop e a versão normal será que ele aqui não tem a sua t-shirt de alças. Este filme marca muito a minha geração, é o filme Assalto ao Reino a Céus, com o Bruce Willis, é realmente um filme espetacular e fiquei muito feliz quando comecei a colecionar que a Funk tenha lançado estes pops. Logicamente, não os podia deixar de ter na minha coleção. Continuando agora pelos filmes, mais um pop que eu gosto imenso da minha coleção, neste caso aqui, o Blade. Este filme, particularmente o primeiro, é realmente espetacular. Mostra-nos uma personagem que é diferente. Ao começar encaixa dois mundos que eu gosto, Marvel e Vampiros. Felizmente a Funk lançou um pop desta personagem. Não é um pop muito fácil de arranjar, não é muito usual, mas também não é nenhum grail. E, finalmente, vão conseguir arranjar neste momento em lojas. Terá que ser, possivelmente, em colecionadores particulares ou, então, através de marketplaces, algo do género. Aconselhos, é um pop espetacular. Está muito bem feito. E vale a pena, principalmente, para todos aqueles que gostam deste grande filme que é o Blade. E agora, passando para as séries, podia-vos mostrar imensos pops de séries que eu realmente gosto imenso. A Funk lançou muitos, muitos pops relacionados com séries como os Friends, Big Bang Theory, entre outras. A série Shears, que eu também gosto imenso, que também tenho na minha coleção. Mas vou-vos mostrar apenas três pops relacionados com uma série que eu via na minha infância. Neste caso, Battlestar Galactica. Os pops que eu tenho relacionados com esta série são estes três. Isto é uma série muito antiga. É uma série de 79. É uma série que, se não me engano, apenas teve duas temporadas. É uma série que eu gostei imenso. Não sei se vocês são conhecedores, porque saiu uma série, um remake desta série há poucos anos. Estes são os pops da versão original, da série original. E acho que estão muito bem feitos. Vocês podem encontrar estes pops em lojas internacionais. A nível de valores são valores normalmente baixos. Já são pops antigos. São voltage, mas não são pops com um valor muito elevado. Aconselho-vos, se realmente gostarem da série, a procurarem estes pops. E agora vou-vos mostrar alguns pops que eu tenho na minha coleção e gosto imenso. Vou-vos fazer o unboxing destes pops e mostrá-los um pouco mais ao pormenor. Começando para já com o pop do Popeye. Eu gosto particularmente deste pop. Significa-me muito. É uma personagem que o caso toda a gente conhece ou toda a gente conhece. É um wikin. Eu vou-vos mostrar mais ao pormenor. Como podem ver, o pop está muito bem feito. Tem aqui duas particularidades. Que é a sua latinha de espinais e a sua tatuagem. Os seus braços musculados e o seu cachimbo. Não sei se vocês sabem, mas Popeye quer dizer olho descaído. E é realmente uma imagem de marca aqui do Popeye. Sinceramente, é um pop que aconselhos. Se aconselhos a comprar. É um pop que conseguem arranjar nas lojas nacionais. E acho que vale muito a pena. E agora vou-vos mostrar mais um pop que eu gosto imenso da minha coleção. Neste caso aqui, o pop Doug do filme Up. Esta versão é uma versão flocked. Não traz o selo, mas é uma versão flocked. E acho que está espetacular. E vou-vos mostrar este pop mais ao pormenor. Como podem ver, esta versão flocked. Nota-se aqui no tap. Dá uma sensação muito boa. O pop está muito bem feito. Tem umas linhas engraçadas. Os pormenores também estão muito bem feitos. E sinceramente, se gostam do film up. É um pop que aconselho-vos a terem na vossa coleção. Principalmente esta versão flocked. Está muito, muito, muito engraçado. E por último, vou-vos mostrar mais um pop. Este pop aqui do Batman. Eu sou um fã do Batman. Acho que estes pop estão muito bem feitos. Muito bem conseguidos. A caixa foi uma excelente ideia para comemorar aos 80 anos do Batman. E sinceramente, este pop em particular, acho que está muito engraçado e muito giro. Vou-vos mostrar este pop mais ao pormenor. E como podem ver, o pop está muito engraçado. Estas marcas, todas estas marcas do Joker, feitas pelo Joker. Este pop tem o nome de Joker is Wild. Basicamente, o Joker pegou num pop e fez um costume. Está muito engraçado, muito giro. E aconselho-vos. É um pop que realmente aconselho-vos. Este pop é exclusivo da Entertainment Earth. Podem tentar arranjar na Pop Culture. Eles, pelo menos, tinham lá ainda esta versão. E é um aconselho. Se vocês realmente são fãs do Batman, é um aconselho-vos a ter na vossa coleção. E por hoje é tudo, pessoal. Não se esqueçam. Subscrevam o canal. Cliquem nas notificações. Sigam-me no Instagram. Sigam-me no Facebook. E não se esqueçam. Mantenham-se em casa. Sejam em segurança. E tenham um bom resto de semana.